A Justiça decidiu que a Prefeitura de Mojimirim deve intervir parcialmente na Santa Casa de Misericórdia. É mais um capítulo de uma novela que se arrasta desde o mês passado. A Prefeitura de Mojimirim fica responsável por administrar e garantir o funcionamento de todos os serviços ligados ao SUS na unidade. A decisão judicial foi tomada depois de uma ação do Ministério Público, que investiga uma suposta movimentação ilegal de recursos públicos na Santa Casa. A denúncia partiu da Prefeitura de Mojimirim, que acusou os administradores da instituição de transferir 13 milhões de reais em verbas públicas para contas bancárias de prestadores de serviços. A Santa Casa afirmou que o dinheiro era transferido apenas para evitar embargos por causa de dívidas. O hospital passa por uma crise financeira. No dia 19 de março, atendimentos na ortopedia e na UTI neonatal foram suspensos depois que os funcionários pediram demissão por causa de salários atrasados. Em mais um capítulo dessa novela, na semana passada, a Prefeitura de Mojimirim chegou a manifestar por meio de nota que não teria condições de assumir a Santa Casa da cidade. Até a próxima! E aí